Hey, Miami! Eu não tô acreditando que a gente tá em Miami, chubirubo. Aqui é Miami? Então Miami! Ai, Terezinha, Miami Beach é tudo, né? Ainda digo, mas... é particular. Vou brindar! Tchim, tchim! Que isso? Que Miami é essa? Tudo delícia, né? O povo do Meia vai ser rasgado de meia da gente! Eu quero voltar pro Meia! Eu tô adorando essa Miami! Ah! 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 O que que é, Regina? Tá sem ar? Tá cansado, esbaforido? Olha, quando eu saí do Meia, fui na macumba que eu falei, eu não quero assombração atrás de mim! Qual é o seu problema? Você não tá gostando, não? Tô gostando, tô achando a coisa mais linda do mundo! Que tá com a cara de comer e não gostou? Não, mas eu gosto mesmo é você! Tá aqui do seu lado, entendeu? Escalar esse monte, esses picos nevados, ver a paisagem daqui de cima, porque pra mim não tem lugar no mundo melhor que isso aqui, sabe? Essa paisagem aqui, entendeu? Esse landscape que é você! Tá! Não bota a mão! Eu, hein? Quero mesmo arrumar um crio, quero falar inglês! Quero dizer... Quero dizer que você tava em inglês! Você tá em inglês? Cita comigo! E você sabe falar inglês? Eu sei falar inglês, eu fiz o curso da fita, o curso de banca, fala inglês, fala inglês, desenrola todo inglês. Fala uma frase grande pra ver que tu sabe. Pode falar que eu vou te responder na lata. Porque isso não é inglês, isso é derrame. O inglês é de quem? É seu. Então fala o inglês do jeito que eu quiser. Então, boa sorte. Eu, hein? Tô doido pra arrumar um gringo aqui, mas tá difícil. Esses homens daqui só querem o meu dinheiro. Se eu tô bebendo a cerveja, eles vêm pra beber, bebendo o esquerdo vem pra beber. De repente, você vai ficar contigo mesmo, porque eu sei que tu vai querer catrão. Só tem tu ou é tu mesmo? Sério? Sério. Onde é que tem o motel aqui? Porra, vamos achar um aí, um catrão-códromo. Não sabe onde tem, não, catrão-códromo? Então, não sei, mas a gente pode achar e pensar em outra coisa, em outro lugar. Vamos lá pro hotel também. Pro nosso hotel? Bora! Onde é que fica ele? Fica... Quer ver? Fica... Acabou! Não gosta de homem sem atitude. Não sabe nem o endereço. Quer me levar, mas não sabe o endereço? Vai ficar na mão. Ô, Tere... Ô... Vai deixar na vontade, me torneou. Ai, Terezinha, Miami Beach é tudo, né? Eu não acho. Pô, gente. Olha esse mar com esmeralda, coisa mais linda. Água fria. Essa areia fina também, gente. Grossa e preta. E os boys? Olha lá, olha lá, Tereza, coisa mais linda também. Aonde? Tu tá aguentando chuchu, o porto pra cima e sai voado. Ai... O que é isso? Tem quem aqui, ó? Mosquito? Não, se eu recalque, meu amor. Tava solto no ar, ó. Libertei. A vontade que eu tô de pegar é recalcar a tua cara. Vim recalcando lá direto, olhando até aqui. Passou. Passou. Isso é angústia. Sinto fato do meu piscinão de ramo. Lá, se é animado, tem gente. Aí precisa de poca cabana. Cheio de gente, animação. Aqui, ó. Dá pau a pau. Você gosta de pegar micose lá? É isso que você gosta? Não. Fora a pessoa vendendo. É um salgado. É um refrigerante albuco cachorro-quente. Aqui não tem. Fora minha colega do pastel. Olha o pastel! Tereza, que horror. Berrando aqui na praia. Sabe qual é o seu problema? Você não sabe ser uma pessoa fina. Ai... Tira a pau. Terezinha, eu tô com fome. E aqui não passa nada vendendo. Problema seu. Sabe por causa do que eu não vou te dar? Tô com medo de você passar mal, linda. Porque você é uma pessoa fina. Me dá um pedaço. Tira a mão. Tô com fome. Me dá um pedaço. Tira a mão. Me dá um pedaço. Tira a mão. Tira. Ai, que lindo. Tira. Vamos, gente. E agora? O que é que a gente vai fazer? Melhor a gente se dividir pra não acharem que a gente é aquele grupo de mondeiro, entendeu? Que, no caso, nós somos, né? Mas ninguém precisa saber a região. É, né? Ó, 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 ó. Eu vou na frente. Eu vou colocar meu carão aqui pra jogo. Quero ver eu ser barrada. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Hum, se controla. Agora vou eu. Espera aí que eu vou também. Bom dia. Bom dia. Como vai, meu querido? Tudo bem? Tudo bem. Vocês têm algo pra declarar? Eu não tenho nada pra declarar. Com uma coisa que eu não sou a X9. Nem eu. Já dizia meu finado falecido marido? Dizia minha nega. Você só declara aquilo de você. Aquilo que é de ti. Que é do outro, você não declara. Autoridade, pode ficar tranquilo que aqui não tem X9 não. Eu sou a X9. O que que eles estão falando? Não. Não sou. Não. Pode ir. Um abraço lá no favor. Bora, Tereza. Vai te seguir a linha aí, por favor. Bora, Tereza. Ah, acho que agora somos nós, né? Olha aqui. Você trouxe alguma semente? Que semente, Guelota? Tá maluca? Semente muito, né, mãe? E você só faz com a gente combinou, tá? Fica tranquila, Xubiruba. Esqueceu que eu sou ator. Eu vou agora interpretar um personagem que não tem nada na bagagem. Ali na cabeça. Fica de cara de paisagem. Tá vendo, Xubiruba? Eu não disse que ninguém ia desconfiar da gente. Ei, vocês dois. Podem vir aqui, por favor. A gente? É. O de azul e o de amarelo. Eles? Por quê? Só os dois, senhora. Me acompanhe, por favor. Eu vou ficar aqui rezando. O que aconteceu, Xubiruba? Faltou a fé cênica? É isso aí. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus. Ai, que azar, Jesus. Ai, meu Deus. Calma. Oba. Não tem nada. Compramos nada. Aqui, né? Compramos nada. Me acompanhe aqui, por favor. E aqui, Michael. Claro. Sim. Quer dizer que tudo isso aqui é de uso pessoal? Sim. Sim, uso pessoal. Tá achando muito? Você precisa ver a mala daqueles dois que você deixou passar, Ferdinando e Terezinha. Calma um pouco. Ele tá brincando. Ai! 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 Muito legal! Aaaaah! Aaaaaaah! Aaaaah! Aaaaah!